A quebra do mercado de ações nos Estados Unidos mergulha o mundo todo na depressão econômica, dando a Hitler a crise que ele precisava para conquistar corações e mentes dos alemães. Hitler alcança o poder supremo através de assassinatos e intimidações, enquanto expurgos sangrentos deixam Josef Stalin governar com mão de ferro a União Soviética. O Japão invade a China e surge um novo líder. A guerra é reacesa por Benito Mussolini, que proclama um novo Império Romano. Em segredo, Hitler rearma a Alemanha. Passo a passo, ele retoma territórios perdidos pelo Tratado de Versalhes, desafiando o mundo a detê-lo, enquanto desata uma feroz repressão contra judeus alemães. E assim, as praças para reacender um conflito global continuam a se aquecer. A ação. Ação. Atenção. Ação. Atenção. Atenção. Amém.